O Poço é o Poço. O filme O Poço lançado pela Netflix esse ano bateu recordes de views na sua plataforma. Mas eu não vim aqui para dizer o que os comentaristas, analistas e cineastas estão dizendo. Isso você já sabe. Eu vim aqui para te mostrar mais do que isso. Sabe aquelas cenas que você assistiu e não viu nada demais, além de uma cena super normal e bacana? Pois é. Esse é um filme cheio de mensagens ocultas e de simbolismo. E é isso que vamos tentar descobrir. Algumas dessas cenas e comentar aqui. É importantíssimo que você tenha assistido o filme primeiro, tá? Para você entender o que eu estou te dizendo. Óbvio. É óbvio. Então, se você ainda não assistiu, assista e depois vem aqui e deixe o seu comentário. Óbvio. Não deixe o seu comentário antes de você assistir, ok? O filme O Poço custou para os cofres da Netflix uma quantia de 2,5 milhões de euros. Esse valor foi relativamente barato em comparação aos outros investimentos da empresa. Esse filme, ele é uma prisão na vertical e aparentemente é um filme que fala sobre comida. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. E sem comentários, é um filme muito bom. Mas, se você não gosta de terror ou canibalismo, não assista. Essa ordem vertical representa as classes das pessoas. E cada nível abaixo vai ficando mais difícil a sobrevivência lá dentro. É um verdadeiro retrato do mundo atual. Pessoas sem respeito para com as outras, egoístas que só olham para o seu umbigo, pessoas avarentas, gulosas, arrogantes, invejosas, enfim. Todos os pecados capitais. Já que esse filme é baseado na Bíblia e no livro também de Don Quixote. Claro que quando você assistir, você vai ver que tem muito mais da Bíblia do que do livro de Don Quixote. Uma curiosidade que também é simbolismo é a forma que são contados os níveis. Geralmente, quando vamos contar o tamanho de um prédio, começamos com o térreo, né? Depois vem o primeiro, o segundo, o terceiro e por aí vai. Nessa prisão, a contagem começa de cima para baixo, na forma decrescente. Outra curiosidade. Por que a administração fica no topo? Mais um simbolismo. O topo representa o céu, onde tudo está em perfeita harmonia. E é a representação do universo. Tanto que na preparação da comida tem até orquestra. Os pratos têm que estar em total harmonia e em perfeito estado. Afinal de contas, não é uma simples comida. É muito mais do que isso. E ela também é um simbolismo. A comida, além de ser a linha de raciocínio principal do filme, é também a representação da harmonia na terra. Vejamos, por exemplo, a natureza. A cadeia alimentar dos animais, aonde comem apenas aquilo que necessita. Assim também seríamos nós se estivéssemos nessa mesma harmonia. Mas nós somos totalmente o contrário da harmonia da natureza. É por isso que existe a prisão. Para que haja tratamento. Nós estamos aqui em tratamento. Você entendeu? A terra é uma prisão para o nosso corpo. O nosso corpo, a prisão para o nosso espírito. E nós, nós somos os níveis. E mudamos de acordo as nossas atitudes e ações. Assim como no filme. O nosso corpo é uma prisão. Você lembra dos nossos estudos? Eu sempre deixo isso bem claro aqui. Nós somos os piores seres existentes na terra. Por causa dessa pecaminosidade. Nós somos pessoas pecaminosas. No filme, todos os que entram na prisão é feito uma série de perguntas. E entre elas é perguntado sobre o seu prato predileto. Todos os dias, então, quando a plataforma é liberada, que ela desce, com certeza o seu prato, o prato de todos está lá. De todos exatamente, sem exceção. A pergunta é, se eu tenho um banquete com todos os pratos prediletos de todos os participantes que escolheram na entrada. E é o seu prato predileto que você escolheu, pô? Essas perguntas são fáceis de se identificar, mas difíceis de responder. E muito mais difícil ainda de se aplicar. Os pecados que estão em nós não são simples sentimentos, são verdadeiras doenças que matam. E se nós não levar isso a sério? Não só nós, mas todas as gerações sofrerão por causa das nossas ações pecaminosas. Esse é o motivo pelo qual o seu prato, o seu prato predileto, não chega até você. As ações dos que estão acima de você, modificam os que estão na parte de baixo. Por isso a mensagem da generosidade, a bondade ao próximo, a fraternidade e a pureza de espírito é tão importante que você entenda. Por causa disso, os que estão abaixo, culpa os que estão na parte de cima. Claro, para justificar as suas ações, mas uma realidade de hoje, isso é uma realidade de hoje. Seja bom com o seu próximo como você é com você mesmo. Por causa da soberba, da arrogância, dos que estão acima, os de baixo vivem uma vida de miséria, chegando até cometer desgraça e matar um ao outro para sobreviver. A Bíblia diz, não matarás. Esse filme é muito pesado, justamente porque trata da nossa realidade atual. E então, por que você se espantaria, se estamos acostumados com tudo isso hoje? Apesar de ter muitas mensagens ocultas e terríveis, a reflexão é de imediato, deixando os telespectadores impactados com o realismo da sua história contada. A minha mensagem para você é, reflita sobre as suas ações e atitudes. Pense no fator causador dessas suas atitudes e ações. Quais os sentimentos que você está alimentando dentro de você? Lembre-se, a soberba, a avareza, a inveja, a luxúria, a gula, a ira, ou a humildade, a caridade, a bondade, a temperança, a paciência, a diligência. Lembre-se, nós todos, todos nós, estamos destruindo um ao outro, por causa do pecado. Enquanto não curarmos essa doença, não teremos progresso algum. Eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado por sua audiência. Continue assistindo aos vídeos e se inscreva no canal para ficar sabendo de todos os lançamentos quando eu publicar aqui. Fique com a paz do nosso Pai Altíssimo e até o próximo vídeo, se ele nos permitir, tá? Meu muito obrigado e eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se gostou, compartilhe. Compartilhe com aquele que você gosta, com aquele que você ama. Ah, e não se esquece, eu estou na campanha dos 100 mil inscritos. Precisamos bater essa meta dos 100 mil inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve e indique esse vídeo, pelo menos para um amigo, para que possamos chegar a essa meta o mais rápido possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.